Música Fala aí galera, aqui é o Rival Melzema, eu trouxe-me para vocês mais de hoje aqui no canal E hoje estamos aqui no WorkPizza Place, junto com o Detona E aí galerinha E junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem? Você é isso? E hoje o Detona está aqui como manager E eu estou dormindo no chão Eu sou manager Nossa, o Detona está com o terno, só mudou a cor, né? O Detona gosta de terno E eu estou dormindo no chão Um terno estiloso, olha aqui na frente, personalizado Isso aí gente, se você quer um t-shirt desse aqui personalizado da Melzinha Mel Está lá no nosso grupo do Roblox, gente, link na descrição Isso aí, agora vamos... Isso aí, agora vamos... Pensa, deixa o seu like e te querem mais Isso aí Vamos botar ordem nessa cozinha, gente A gente chegou aqui e estava tudo bagunçado Isso aí, olha só quanta coisa jogada aqui Nossa, os pedidos estão todos atrasados, vamos lá A Alice está dormindo Acorda Alice, está na hora de trabalhar Acorda Temos que trabalhar, temos que trabalhar Alguém junta aquele refrigerante no chão Gente, olha a rosquinha Manager mandando Rosquinha pizza Tem pedido lá, gente, tem pedido Rosquinha pizza Vamos lá então, pedidos, Alice Olha a rosquinha pizza Pedido saindo, gente, pedido saindo Vamos lá Olha lá, gente, olha lá Ai, não consigo botar... Cadê a pizza? Vê o que os clientes estão pedindo e prepara Deve ser prepara, pessoal Você tem que tomar cuidado porque o forno queima agora nessas atualizações novas Isso daqui queima? Ai, socorro, eu vou queimar! Alice, me ajuda, Ana, me ajuda, eu tô queimando Alguém pediu uma melzinha mel bem passada Deu, 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 a Alice conseguiu, ela me apagou O que é isso? É o extintor? É o extintor Está na minha cabeça Você pega aqui, olha Eu sou boneco de neve Eu sou boneco de neve agora Eu sou boneco de neve Ai, tá pegando fogo as pizza, gente Apaga Vamos apagar o fogo, Alice Pega aí, apaga Deixa eu tirar as pizza ali, olha Meu Deus Ela tá caiu, meu Deus Apaga, apaga, apaga Ai, apaga Detona pula por cima pra apagar Tá queimando Tá queimando demais, Alice, olha aqui Aqui, Alice Nossa, Alice caiu Tá bom, tá bom É tanta coisa pra ela apagar que ela tá caindo Olha lá, tu tá pegando fogo lá em cima Onde? Lá em cima Deixa eu pegar o extintor então A Alice já dormiu Cansou de tanto apagar fogo Meu Deus, somos os piores cozinheiros Temos que preparar as pizza pra entrega É Temos que preparar rápido, vamos lá Aaaaaaah Enquanto vocês preparam ali Gente, eu tô no forno pegando fogo Você tá pegando fogo? Eu tô abrindo o forno Sai daí, Dona Gente, eu não consigo Não, me apaga, me apaga Apagando, apagando Bugou Ui, volta aqui Ui Bugou, gente Deu, deu, deu Consegui Jogue essas pizza queimadas no lixo e vamos preparar agora Ok Você que manda, chefe Por que que não tem do queijo? Vamos, Alice Foi o queijo Tá bom Vamos lá Aqui Vamos rapidinho, gente Olha só os pedidos Ó, chegou mais uma aqui pra ajudar Chegou mais uma, vamos lá Tomara de ela não cessar ruim É, porque tem uns aqui Tipo aqueles lá que deixaram bagunçar daqui Tem uns bagunceiros Oi Eu vou mandar um oi pra ela Pode ajudar a gente Isso aí Uma ajudinha boa Pode nos ajudar Ui Vamos lá Ó, ela já tá ajudando a gente Que bom Gente, até sai fumacinho Ela foi embora Ela foi embora Não acredito Tá demitida Tá demitida Tá demitida, pessoal Ela foi embora e não nos ajudou Ó, tô colocando massa Tem um menino aqui trabalhando aqui, meu Vem cá, moça Aqui, ó, tirando pedido Eu vou dar um bônus pra ele É, dá um bônus pra esse menino aí Porque tem ninguém no caixa Ninguém no caixa, gente Eu dei um bônus pra ele Eu dei um bônus pra ele Porque ele tá trabalhando muito bem Que isso, Alice Ele tá tirando muitos pedidos Você é muito bagunceira Não, só que eu acupro esse cliente Credo Alice, vem cá Vem Eu tenho uma nova função pra você Você vai empacotar as pizzas aqui Que a Mel preparar Vem Tá pegando um pouco Ai, nossa Eu esqueci das pizzas, pessoal Meu Deus De novo, gente Ô, pai Cuidado com a pizza Essa nossa pizzaria vai falir Vai falir com as pizzas Tudo queimado Gente, tem pizza queimada no chão Cuidado Que desperdício Que desperdício É que eu esqueci, gente Agora eu tô de olho nessas pizzas aqui Eu vou empalar É, gente Vamos lá Vem, Alice Vem Tem uma menina aqui me ajudando Onde você foi? Eu tô empalando E a menina de da Bahia Também tá aqui Ah, legal Ó, a menina aqui já pegou do forno pra mim Obrigada Assim eu não esqueço Menina Isso, menina Que esse? Tá botando refrigerante no forno? Ah, tá Pensei que ia botar no forno Não Ok, vamos fazer mais aqui Opa Obrigada, menina Tá me ajudando bastante Isso, menina A menina Ai, aqui Consegui Alícia Eu já volto Eu vou lá ver como é que tá a cozinha lá Não queimou nada desde que vocês saíram Ainda bem Ah, muito bom Agora sim, tem ó Tem um menino lá tirando pedido As cozinheiras não estão deixando nada queimar E as empacotadoras estão trabalhando bem Isso aí, pizzaria organizada, pessoal Ai, quase que queimou, quase Muito bom Pizzaria para lá Aquelas pizzas lá crocante não dava, né? Alice, tá tudo bem aí porque trancou aqui uma pizza Tá tudo bem, Mel Deixa eu destrancar Meu Deus, trancou a pizza Meu Deus, as pizzas estão trancando tudo Duas de queijo Essa aí deve ser gigante mesmo Tamanho família Vamos lá mostrar como é que empacota, Mel Vem, vem Isso aí Já mostramos bastante aqui Ó, aqui, né? Cadê a empacotadora? Hã? Cadê as empacotadoras? Tava tudo tão bem Ah, tá aqui a empacotadora Ai, na minha Nossa, foi na cabeça dela Eu tenho um balde, ó, não sei pra que que serve É pra pintar a casa Daí você bota a pizza e clica, gente, pra fechar Ah, legal Faz aí, Alice Ó, daí clica e bota aqui Esse aqui é o nosso escritório, gente Vem cá Ó, aqui é o escritório Só pode, o gerente é que tem que abrir a porta É Sente ali, Melzinha Vamos ter uma conversa Olha meu cafezinho É Que chique Dá pra tomar? Não, mas fica com a mão ali no café Que chique Que chique Olha aquela menina É a empregada do mês Me bota como a empregada do mês Ah, você quer uma promoção então, não é mesmo? Quero uma promoção O que você fez hoje de boa? É, é, eu cozinhei Então vamos lá Eu só cozinhei Vou te colocar de volta no trabalho que você tem que trabalhar Não Volta pro trabalho Não Ah, escureceu Vamos pra casa Vamos Vamos lá pra casa A minha é pequena, mas tudo bem Vamos lá E a gente ganha Aqui Pera por mim Detona, vai em um carro Onde você está? Tô aqui no carro, ó Ah, tá nesse carro Tô nesse carro Eu vou de carona Eu vou de carona Tem como pintar o carro, ó Vou pintar de roxo Que é a minha cor favorita Deu Não vai me derrubar, hein Senão eu te devo Não Tomara que ele não caia Não Tá demitido Não Eu não vou ser demitida Tá, como tá faltando empregado, tá contratado O que que eu fiz? Você foi embaixo do carro Cadê a Alice? Passou um carro por nós Não, gente Eu dou entrecanto A Alice tá na entrega A Alice tá na entrega Meu Deus Vamos lá ver a casa da Melzinha, gente Tá bom Ó, aqui é a sua Já que eu Olha a sua E a da Alice tá aqui, ó Essa daqui você entregou Olha só Me chama pra comer com você, Detona Olha só fechar a porta na minha cara A minha é pequena Você fechou a porta na minha cara, seu robô Entrei, não tem nada Tem nada sua Ah, que mal E a da Alice Você entregou pra si mesmo, Alice Essa é a sua casa, meu? Sério? Não, essa é a da Alice Essa daqui é a da Alice Deixa eu ver Olha que cama bonita, Alice Posso dormir aqui? Uhul Eu gostei todo meu dinheirinho com isso Ah, mas ela é muito bonita Cadê a tua casa, Melzinha? A minha casa é um pouquinho maior, eu acho Porque eu evoluo ela Cadê você? Lá em cima, pessoal Tem ali, né Uma casinha Oi, Detona, aqui, ó Daí você clica nela E dá de você evoluir Cadê a Alice? Vem, Alice Na casa da Melzinha Vamos lá Uhul Nossa, vocês trancaram o carro Vocês tão gordinho Aqui, ó Vem, Alice Nossa, os dois conseguiram ir no meu carro Caral, que casa chique Ela é rosa com roxo É, tem só isso, ó O que que é isso que tá aparecendo na minha tela? É, se você ficar no on-break, você não é mais manager Você quer ficar no on-break? Não Nossa, que mal Você não quer comer um frango, não? Não Gente, aqui eu tenho o frango Não tá aparecendo Não sei porquê Ó, daí Aqui tem um banquinho É, eu tenho um frangão aqui, ó Que você pode comer E eu comentei todo o frango E aqui a minha caminha simples Mas bonitinha E confortável, gente Uhum Então eu vou comer aqui, ó Mais um pouco Que eu sou gulosa Vou dormir E vamos de volta ao trabalho Ah, e essa melzinha mel Não veio trabalhar novamente, cara Será que ela tá em casa dormindo de novo? Não acredito Vou lá bater na porta Tomara que ela não esteja dormindo, né, gente? Tec, tec, tec Hum Tec, tec, tec Ai, ninguém atende Tec, tec, tec Tec, 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 tec Ai, o que que é isso? Vou comer frango Ai Quem é? Ah, melzinha mel Tava dormindo novamente Não, é que É que eu tava Eu tava treinando, sabe Pra mim Pra mim cozinhar melhor Ah, eu não acredito Ah, melzinha De novo você tava dormindo, não é mesmo? Não, não Eu não tava dormindo, chefe Você e a princesa Alice Só querem dormir até tarde? Não, não Não é Alice Ela tá comendo O que que é isso? Não, Alice, Alice Não, não, volta lá Não come, não come Vocês tão comendo frango e nem me convidaram É o chefe Ele não pode saber que a gente tava dormindo Tá, vem cá Eu ia promover vocês pra uma nova função muito importante Ah, nos dê essa promo... essa função Mas eu não sei se vocês merecem Merecemos, merecemos Eu não sei Tô pensando Tô pensando Eu não sei Ah, não adianta fingir que morreu a Alice Ela morreu, chefe Ela morreu, chefe Vamos lá, me acompanhe Ok Tudo 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 bem, melzinha Mel, você Que? Você trabalhou muito bem E eu vou te dar um bônus por isso Eu também quero bônus Cadê a Alice? Cadê a Alice? Não sei Vem, Alice, entra aqui Entra aqui Entra aí Olha, gente, dá pra fechar a cortina e abrir, eu acho Uh, que legal Olha, que chique Tem alguém espiando Fecha a cortina Fecha, fecha, fecha É nosso assunto de negócio E a Alice dormiu de novo Vamos lá E como a Melzinha Mel trabalhou muito do bem Eu vou promover ela a gerente, gente Uhul Você é gerente, eu vou poder tomar café? Como que eu faço isso? Você sai do seu trabalho, você clica em mim Ah, é? Kit my job A Alice já tá querendo ser gerente Não, 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 não Não, Alice, você vai ser a próxima gerente Hum Tudo bem? Alice dormiu lá em cima da prateleira Ah, sou a nova gerente Eu uso terno A nova gerente do Pizza Place Eu uso terno Rosinha Mel Ai, eu posso abrir fechar as cortinas Ai, que baita Eu tenho café Eu tenho café Ai, eu tenho café Eu tenho café Eu tenho café Como é que eu uso café? É... Eu... Eu... Não dá Não tem, como? Tais olhando lá pra trás Tais olhando lá pra... Olha aqui Olha aqui E é isso aí, gente Foi muito legal Foi muito legal, pessoal A Alice também quer ser gerente Deixa ela ser gerente, mãe Ok Vai lá, Alice Vai lá, Alice Senta lá Vai, senta na cadeira Isso aí, gerente Senta Senta rápido Uhuuu Nova gerente Tchau Tchau Tchau